Basicamente, provimento de energia elétrica, onde foram coletadas opiniões pela internet, o projeto foi acolhido por um parlamentar e foi aprovado no parlamento. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, pelo menos nesse caso, sim, é possível acreditar naquele contexto. Mas é preciso lembrar também que a gente está falando de um mundo onde as pessoas têm, você, gente, ou avatares, né? Então, pessoas podem se fazer passar pelo que lhes é conveniente. Na seara social, isso acontece o tempo todo, somos todos atores, no bom ou no mau sentido. Na seara política, muito mais ainda. E a web, ela, em grande parte, eu vejo, potencializa isso ainda mais. Essa é uma outra discussão, mas, em linhas gerais, a resposta à sua pergunta é, em alguns casos, sim, podemos acreditar, existe um nível de credibilidade aceitável, tolerável, e a efetividade até a legislativa vem sendo acompanhada. A accountability, né, para usar o termo específico, é altamente provido por meio da inserção digital e dos meios que estão aí na web. Obrigado. Obrigado, Marciano. Meninas, querem comentar aí alguma coisa sobre isso? É, aí eu vou falar a minha opinião, tá? Não tem fundamento científico, mas eu acho que a gente deve, como os especialistas falam, é inegável a inserção das redes sociais aí no processo de, não vou dizer validação, mas de avaliação das instituições, né? Então, a gente, só que eu acho que a gente tem que, não pode perder o foco, não pode perder o rigor científico, eu acho, acho que a gente deve continuar promovendo pesquisas e avaliações com devido rigor científico, cuidando das amostras, né, dos critérios, das métricas, mas também não podemos ignorar as redes sociais. Eu acho que o anonimato que as redes permitem, se ele é ruim por um lado, ele é bom pelo outro, né, porque permite que as pessoas se coloquem sem pudores ou sem cerimônias, mas também permite que pessoas também falem inconsequentemente, né? Então, acho que a gente tem que ter a devida maturidade para tratar disso, mas não acho que a gente deva ignorar ou descartar o que as redes sociais permitem aí de manifestação. Em relação à Islândia, eu discordo um pouco sobre o fracasso, né, do processo. Acho que o fato do parlamento não ter acatado o projeto tem a ver mais com o que o Cristiano relatou de total distância, né, entre o processo de discussão no Conselho e a articulação com os parlamentares. Acho que eles foram um pouco pretenciosos, talvez, o Conselho, no sentido de não, desde o início, levar em conta que no final do processo, os parlamentares iriam decidir. Mas não acho que tenha sido o fórum, ali, a discussão tenha sido motivo de fracasso. Sobre a questão do Big Deira ainda, né, eu estou dando uma colada aqui no guia que eu recebi. E o webinar que vai ter vai ser, acho que dia 27, o tema dele é exatamente o que fazer com o Big Deira governamental. O que fazer com os dados da sua agência, né. De repente, é ok, as redes sociais têm essa questão das pessoas não poderem ser falsas, e é a questão da credibilidade e tal, mas a gente tem o dado produzido pela própria instituição, né. E eu acho que isso aí também já é um passo aí para ser trabalhado. A gente tem uma base enorme aí de proposições que está sendo, está crescendo aí todo dia. E acho que isso aí, talvez, seja um start aí para começar a trabalhar. Pegar isso, transformar em visualização e ver o que acontece. A gente não tem, a questão da visualização é interessante porque você não sabe o que você vai ter. Você não sabe o que vai te mostrar aquilo. Você vai mexendo, você vai criar uma visualização aí e você vai ver alguma coisa. Você não sabe antes. É igual o Analytics, né, o Google Analytics que a gente está usando aqui nas estatísticas do portal. Às vezes a gente vê lá o resultado de um mês aí de acessos numa página de uma comissão e descobre que um belo dia teve um acesso, assim, super alto, fora do padrão normal. A gente vai investigar o porquê que aquilo aconteceu. A gente investiga os pontos ali fora da curva para ver o que é que trouxe esse acesso. E aí, com isso, você vai descobrindo várias coisas. É uma coisa bem de descoberta de conhecimento também. Bosco, obrigado pela pergunta. Eu acho assim, uma coisa é validação de informação. E a própria ideia da Web Semantica é trabalhar isso. Você poder ter mais qualidade de informação. Nós tivemos um momento aí, até agora, de, digamos assim, se lambuzar de informação. As pessoas poderem colocar todo tipo de informação, essa informação pouco cruzada. E agora a Web Semantica, a evolução da Web, que vem da 1.0, 2.0, e a Web Semantica diz que é o 3.0. Seria, então, dar qualidade a essa informação e cruzar esses dados e etc. A outra coisa é a validação de, digamos assim, interações, de participações, de opiniões e etc. Aí nós entramos num campo um pouco mais complexo, que é o seguinte. Uma coisa é você... Existem aí estudos que mapeiam esses tipos de interações. Então, uma coisa é você dar uma opinião sobre um projeto de lei. Outra coisa é você prestar uma informação que vai ser útil àquele projeto de lei. E a outra coisa é você dar uma opinião, gosto, não gosto, demonstrar seu sentimento. A outra coisa é você dar uma opinião qualificada, colocar com argumentos, com dados e etc. Então, existe uma série de formas de interação que aí depende da finalidade que a gente quer. Por exemplo, no caso da democracia, tem lá uns americanos da Universidade de Columbia que falam que queríamos fazer a democracia aqui nos Estados Unidos, só que eles querem fazer dentro da universidade. Eu falei, então, vocês vão detonar a principal coisa da democracia, que é estar dentro do parlamento. Isso é um processo onde essas contribuições podem realmente ter feito na tomada de decisão. Estar fora não quer dizer isso. O Open Congress tem processo de participação, só que não chega no parlamentar, não entra. Então, tem esse problema. Bom, mas aí um dos pontos lá que a gente estava discutindo é o seguinte. Vocês identificam os usuários da democracia? Sabe quem é? Quem não é? Tem alguma certificação para saber se o Cristiano Ferre está lá e o Cristiano Ferre mesmo, com título de eleitor tal, ou CPF, não sei o quê? Não, não tem. Pô, mas aí como é que vocês vão dar valor, então, a essas contribuições? Porque se você quer dar valor ao quê, você tem que saber o quem. Esse é um princípio da democracia digital. Mas não é bem assim. O nosso foco na democracia, exatamente por essa dificuldade de identificar e etc., hoje já existe mecanismo, podemos inclusive fazer isso. É valorizar as contribuições. E essas contribuições devem ser valorizadas pelo decisor político. Então, na verdade, o nosso objetivo é o quê? É fortalecer a representação. Essa representação, então, começa a ser feita utilizando o crowdsourcing. Essa é a representação 2.0, moderna, arejada. Em vez de tomar decisão entre quatro paredes, nos gabinetes, tomar a decisão mais aberta, ouvindo mais a sociedade e etc. No marco civil da internet, se você for conversar com os consultores da área que ajudaram o deputado Alessandro Moulon a fazer o texto, eles vão dizer que, olha, em uns dois, três momentos, a gente estava com dificuldade de achar um texto que conseguisse compor duas ideias e etc. Ele falou, o fulano de tal, da cidade tal, deu uma ideia que resolveu o nosso problema, inclusive apresentando o texto. Então, essa representação mais aberta, utilizando, se aproveitando da inteligência coletiva, mas mantendo a sua concepção original de que precisamos de um mediador político, alguém vai sentar na mesa para negociar, que isso ainda é importante e vai ser por muito tempo. Eu não vejo ainda a forma de substituir isso da democracia direta. Então, essa validação da participação, então, respondendo a sua pergunta, ela é feita pelo decisor político, de forma mais aberta, arejada, para que as outras pessoas vejam se ele está fazendo bem. E que isso também seja computado no processo de decisão eleitoral depois. Fala, ele foi um bom parlamentar porque ele foi arejado, ele fez o mandato aberto. Se você procurar na internet, é hoje. Mandato aberto. Uma nova ideia de fazer mandato. Por exemplo, o deputado receber no gabinete as pessoas, com stream online, pelo tweet camera, as pessoas veem como é que ele está fazendo as reuniões, se paixando. Então, tem essa ideia. Então, a questão da validação é... Outro exemplo aí na linha que o Falcão trouxe, é do observatório da Dengue. Que o Ministério da Saúde, quando ele vai investigar os focos da Dengue, ele demora lá uns 10, 15 dias para chegar naquele... Então, já morreu gente nesse íntrio, morre um, morre dois, morrem os meninos. Aí fica um doente e fala, ó, naquela região está tendo muito problema de Dengue. Vamos lá e manda o fiscal, entra na lista. Depois, não sei quantos dias já morreu, não sei quantas pessoas, entra lá na lista. Não, ó, tem o foco aqui, eles entram com uma ação sanitária. O observatório da Dengue foi criado com essa inteligência de análise de web, de redes sociais, com análise de sentimentos, etc. Por um projeto pioneiro nessa área aqui no Brasil, que é o Observatório da UEP, feito pela UFMG, pelo professor Wagner Beira, ele conseguiu, então, com base nas conversações das redes sociais, Facebook, etc. Por exemplo, a mãe falando, eu acho que meu filho está com gripe, mas essa gripe está muito forte, eu acho que é Dengue. A outra, ah, meu filho acabou de falecer e tal. Nessas conversações, ele consegue em dois dias detectar o foco da Dengue. A ponto do Ministério da Saúde, então, fazer um convênio com o Observatório da Dengue e incorporar esse processo lá nos seus processos do dia a dia. Por quê? Com análise disso aí. Agora, a Câmara está... É um desafio fazer isso, né? Fazer uma análise para fins de políticas públicas, o que o brasileiro pensa sobre o MP dos Portos. E que brasileiro pensa o quê? O que o brasileiro da região norte pensa, com base nas conversações das redes sociais, sobre o MP dos Portos, e o da região sul e sudeste? E quem são esses brasileiros que estão falando isso? Fazer esse tipo de análise, que eu acho que é uma tendência, nós vamos conseguir fazer um dia, está sendo aí uma série de projetos tentando nesse sentido. Existe aí um processo tramitando na casa, a Simone está trabalhando nisso, eu também, de ter uma ferramenta que faça essa análise na casa e que dê algumas informações, ainda que precárias, todo um processo de evolução aí que vai ser necessário, para que o presidente e os deputados tenham algumas noções de como pensa o brasileiro sobre essas discussões que estão tendo aqui. Em vez de pagar, então, seria uma coisa assim. Gente, mais perguntas, comentários? Temos aí mais uns 10, 15 minutinhos. O Rogério, por favor. O nome e de onde trabalho. É, Rogério, eu trabalho lá com o Cristiano Mariana, lá na coordenação de cidadania, com a área legislativa. Só respondendo, eu não sei se o Bosco fez uma pergunta direta em relação, por exemplo, ao gabinete parlamentar. Como é que eu posso ajudar o parlamentar, eu posso usar e ter a credibilidade na rede? Eu acho que diretamente, o exemplo que a Mariana colocou lá sobre essa nova ferramenta do Google, se não me engano, aquela bolota maior era o Larry Page, e eu acho que isso pode ser diretamente usado pelo parlamentar. Quer dizer, se ele tem dúvidas sobre determinado assunto, determinado tópico, ele pode acessar diretamente aquela informação, aquele tópico que foi colocado, usando lá o Google+, e ali vai ter as pessoas já que influenciam a rede. Quer dizer, não são avatares, é o Larry Page, ou é o Obama, ou é alguém que tenha mais ou menos credibilidade na visão dele. Então, o parlamentar hoje já pode olhar e ver, não, essa opinião é, sei lá, do grupo da Globo, essa opinião é, quer dizer, a credibilidade hoje está muito mais para ser alcançada com essas ferramentas. Então, as ferramentas também estão crescendo, e aí, usando o poder das pessoas que influenciam a rede, dá uma certa segurança para o parlamentar interpretar e, daí, sim, tomar o seu posicionamento político em relação aos temas. Mais algum comentário? Pergunta, desabafo? Contar uma história? Eu queria comentar uma coisa, então, Cris, também. Alessandra, depois a Regina. Alessandra, eu trabalho no DECOM, trabalho lá na assessoria, sou gerente do programa E Democracia. Desculpa, assessoria? É, tinha que perguntar. É interessante, porque muitas vezes a gente discute, a gente tem essa palestra maravilhosa, e a gente não sabe se os deputados estão antenados com isso tudo, o que eles estão pensando, o que eles querem das redes, e como que eles veem os debates nas redes e tudo. É mais uma reflexão também. Porque, assim, já se faz muita coisa nas redes, e percebeu-se, até com esses exemplos que o Cristiano trouxe, que a tomada de decisão realmente é muito confusa na rede. Talvez é um resultado difícil de se alcançar, e talvez nem seja o ambiente para se alcançar. É isso que se questiona. Mas o debate é que é, por si só, que é a ferramenta, a internet, é o ambiente ideal para isso, para ampliar o debate. E quando a gente, por exemplo, eu no Portal da Democracia, quando a gente conversa com o deputado, o que ele espera desse debate, o que ele quer fazer com isso, muitas vezes os deputados ficam assustados, e alguns até nem querem o debate, com medo de que aquilo que está sendo discutido, ele tem que tomar como sendo a posição dele, tem que pautar a decisão dele. Só que, assim, a gente conversa e fica muito claro, a gente quer deixar muito claro que não. Muitas vezes, assim, lá quem está no debate são pessoas realmente com uma posição muito específica. É muito difícil, em alguns debates, você incluir todas as posições. E, muitas vezes, o deputado realmente tem uma posição totalmente oposta. Mas isso não exclui o debate, nem precisa ter medo de levar o debate para a rede. O mais importante é deixar bem transparente, e isso até o debate sendo levado à rede fica transparente, mas, ao ele fazer um relatório, ao ele fazer um voto, tomar uma posição, deixar bem claro que, apesar de todos os debates, de todas as ideias serem discutidas e tal, a posição dele é essa, é diferente, é contrária. Porque ele não precisa achar que, ao ele abrir esse debate, ele vai ter que ter como resultado daquilo a posição dele. Mas, sim, que foi mais um ambiente onde se discutiu, onde se amadureceu, e, muitas vezes, ele também entrando nessa discussão, ele pode argumentar o porquê que ele tem outra posição. Então, assim, é a transparência e abrir para maior número de pessoas para discutir, e, depois, ele tomar outra posição, porque não há o comprometimento dele ter que tomar a posição que foi decidida no debate. Então, é ambiente realmente de discussão e não de tomada de decisão. Meu nome é Regiane Xavier, eu também sou da Proge, trabalho junto com o Sérgio. E eu queria exatamente colocar nessa linha que a Alexandra acabou de falar. Uma coisa é o ambiente de debate, do debate aberto ou do debate estruturado. minerar, garimpar opiniões na rede com enormes ferramentas que vão pegar todas, todas as opiniões que aparecem lá, é muito diferente de ter que tomar uma decisão. na opinião, a pessoa está completamente desvinculada de responsabilidade. Eu conheço pessoas, assim, delicadíssimas, flores de criaturas que não matariam uma mosca e que dizem que tem que explodir o Congresso. Então, vamos fazer uma estatística e vamos decidir explodir o Congresso porque as pessoas desabafam na rede? Quer dizer, não é esse tipo de opinião que tem que ser levada a sério. Então, tem maneiras de estruturar debates, debates habermasianos, onde os participantes têm o mesmo nível de informação, têm o mesmo grau de responsabilidade com aquilo que estão colocando e essa opinião difusa, assim, que aparece na rede e que talvez essas grandes ferramentas de big data não consigam separar muito bem da opinião qualificada. Então, é preciso muito cuidado em pegar a interação espontânea, livre, aberta, geral, de uma interação mais qualificada que se faz por canais mais estruturados, como a edemocracia, como até uma audiência pública não deixa de ser um debate público. Então, são níveis diferentes. E sempre lembrando que a pessoa que dá uma opinião é diferente da pessoa que tem que decidir, que tem responsabilidade sobre as consequências, que vai ser cobrada pelos resultados. Quem dá opinião, deu opinião e está livre de consequências. Então, acho muito importante manter essa história que aparece claramente no caso da Finlândia, de que uma coisa são opiniões, outra coisa são decisões. Perguntam, querem baixar a idade da aposentadoria? Todo mundo vai ser de acordo. Querem pagar 10% a mais por vez para garantir que isso seja possível? Não! Então, é diferente da opinião, aquilo que a gente gostaria e aquilo que a gente se dispõe a fazer e a arcar com as consequências daquilo que nós estamos propondo. E o parlamentar é muito consciente disso. E quando ele toma conhecimento dessas opiniões, ele sabe que tem que filtrar de acordo com aquilo que ele representa, com o eleitorado específico dele, que não é todo mundo, é um segmento da sociedade. Então, são coisas delicadas de ligar a política com o debate a ver com o público. Então, Luiz Cláudio Nobre, para fechar. Uma coisa que me incomoda muito é a baixa credibilidade que foi apresentada no Congresso e nos partidos políticos. como é possível vencer esse obstáculo? Tendo em vista essas iniciativas aqui. Pô, pergunta sim, simplesmente? Pô, assim está fácil. A pergunta... Primeiro por que isso acontece. É uma pergunta direta. É uma pergunta direta. É uma pergunta direta. Mas como é que vocês vão... Vocês vão buscar se associar com entidades externas à Câmara? Ou essas iniciativas vão ser internas mesmo? Como é que vai buscar essa credibilidade que é necessária a essas iniciativas? Está entendendo? É. Luiz, existe uma grande reflexão aí sobre a crise da democracia, o déficit democrático, crise da representação. E aí existem diversas correntes. Umas defendendo, por exemplo, a revolução desse tema, a substituição do sistema representativo, que a gente conhece clássico, da democracia liberal clássica, por um sistema totalmente novo, que teria o menos representação possível. É o que defende, por exemplo, o professor Benjamin Barber, com a ideia de democracia forte, de strong democracy, que é, em vez de ter parlamentos, as pessoas formariam conselhos municipais e participariam temporariamente desses conselhos, esses conselhos seriam abertos para todo mundo. E existem outros modelos nesse sentido, a ideia de democracia pura, quiser saber sobre isso, coloca no democracia pura, o que é, que a ideia, então, é que a representação é o grande vilão. Existem outros processos, mais ou menos, outras formas de pensar, que dizem que, na verdade, o sistema liberal clássico, ele tem que ser melhorado, tem que ser reformado. Ele tem que, então, ele tem alguns déficits, ele não está em crise, ele tem alguns déficits de democracia. Esses déficits têm que ser supridos, para que alguns problemas sejam minimizados. Um desses déficits, que é um problema muito claro, é o seguinte, que há pouca conexão entre o parlamentar e o cidadão. De que, enquanto candidato, essa conexão é mais ou menos forte durante o processo eleitoral, uma vez que ele se transforma no mandatário, ele só vai ter uma conexão, de novo, daqui a quatro anos. Então, todo o trabalho que a gente está fazendo nisso é para reduzir esse déficit democrático e permitir essa interação durante o exercício do mandato. Uma outra coisa é a questão da transparência, que é esse processo de decisão ser cada vez mais transparente, que é o que nós estamos fazendo aqui. As audiências públicas são todos agora online. Todos os eventos são online, com participação, interação. Os deputados têm que justificar. O deputado que abre para um processo participativo, ele pode dizer que ele não quer tal coisa, mas ele justifica o que não quer. Então, existem diversas opiniões, o que nós mostramos aqui são algumas tentativas em diversas instituições democráticas para melhorar isso, para dar mais transparência, etc. Mas, é cada vez mais difícil de acompanhar essas tendências, porque são experiências que estão pipocando o mundo inteiro e são muito diversificadas. Você vê, por exemplo, o orçamento participativo na sua modalidade digital, já tem aí milhares de cidades no mundo inteiro, cada um com a sua forma diferente, de acordo com os seus contextos, políticos, sociais, culturais, econômicos, etc. Então, o que nós estamos acontecendo aí é um boom de inovação democrática, e cada um com as suas peculiaridades. Por exemplo, essa ideia do parlamento francês é muito bacana, coisa que eles criaram, que seria importante para eles. A nossa ideia da democracia é totalmente diferente, você vai lá, o senador virtual do Chile é outra coisa, nos Estados Unidos não tem isso, isso não entra lá no parlamento, isso acontece pela sociedade, cada um tem suas peculiaridades, aí vale a pena a gente acompanhar, e a nossa geração vai ver isso, essa revolução ou transformação na política, para ser uma política mais arejada, mais participativa. Qual vai ser o matiz, o ponto certo aí de cada país e tal, aí vai ser um desafio acompanhar isso, um país que vão ser muito participativo, outros menos, participativo de um jeito, menos de outro, então vale a pena a gente acompanhar isso aí. Querido? Só um adendo aí, ficou claro naquela pesquisa que a gente fez com os cidadãos, por planejamento estratégico, o pouco conhecimento da atividade do parlamento. Em primeiro lugar, se ele não sabe para que serve, ele não vê valor e não sabe nem como participar, não tem interesse. Então, uma das coisas que talvez explique a baixa credibilidade também, seja o total, não sei se é causa e efeito do que, mas o fato é que na média o cidadão não compreende bem para que serve, o que faz, vê aquelas brilhas, debates acalorados em plenário, pô, confusão, fica todo mundo gritando, todo mundo, como é que pode? Ou então vê o plenário vazio, né? E o fato é que o cidadão não conhece bem o que se passa aqui dentro, para que serve, como é que funciona, como é que ele pode participar. A gente identificou também na pesquisa que ele quer participar, mas ele não sabe como, ele não entende direito como é que é isso. Não, só para fechar, eu acho que a sua resposta, a sua pergunta, eu não sei, acho que depende essencialmente dos deputados, do que eles fazem, e mais que é isso das boas escolhas que os eleitores fizerem. Então, isso é um processo longo aí, de educação, etc, etc, que a gente sabe, mas aqui nós, da Câmara, o que a gente pode fazer para melhorar esse processo e aumentar a credibilidade, eu acho que é basicamente divulgar, divulgar os feitos, os bons feitos, principalmente, e a atividade legislativa. Então, em relação às redes sociais, por exemplo, é uma discussão comum que a gente tem lá na SECOM, é se a gente deve interagir, às vezes você põe um post no Facebook, tem 5 mil visualizações e três comentários. Os três comentários é assim, cara, quando é que vamos botar essa pita? Só a baixaria, ou, enfim, baixaria. E aí, assim, eu não acho que a gente tem que se preocupar com esses três posts e interagir com essas pessoas. Eu acho que a gente tem que ficar feliz com as 5 mil visualizações virais que aquele post teve. Porque, de alguma forma, aquele meu amigo, eu tenho vários amigos que falam, você trabalha aí, não sei o quê, que palhaçada, a gente sabe, todo mundo deve passar por isso. E esses amigos compartilham um post quando a gente diz que a Câmara está fazendo uma enquete sobre o voto aberto. Eu vi isso. A gente, a Coordenação de Passos Passos Não Popular fez essa enquete, a gente está divulgando nas redes, eu pessoalmente compartilhei no meu Facebook e eu não fiz piadinha para não provocar. O grosso dos meus amigos que fazem esse tipo de piada comigo, que trabalham no Congresso, eles compartilharam. Então, eu tenho mais interesse nesse compartilhamento do que nos três caras aforados falaram um monte de baixaria lá no perfil. Eu opto por ignorá-los. Então, eu acho que isso é uma comprovação de que a gente aqui, internamente, pode fazer muita coisa para aumentar essa credibilidade. quando nós resolvemos abrir o questionário sobre a Câmara na rede, muita gente teve medo de só vir baixaria e a gente resolveu arriscar. E, na verdade, das 600 e tantas respostas de cidadão, tinha umas três ou quatro, até achei engraçado usar o número três, que era assim, não, isso é tudo uma bobagem, kkkk, aquelas coisas, e o resto é para a gente com sugestões, com ideias, com posições, com vontade de discutir mesmo. Eu acho que existe muito isso na sociedade. É verdade. Legal, gente. Muito obrigado, tá, pela sua presença, sua atenção, suas contribuições. Continuem acompanhando essa lista de discussão, é nova, tá, é uma lista despretenciosa, só para a gente mesmo trocar umas ideias aí. E também estamos à disposição, nós três aqui, para qualquer outro contato ou troca nesse sentido, tá? Muito obrigado aí. e tenham um bom resto do dia. Obrigado. e tenham um bom resto do dia. e tenham um bom resto do dia. e tchau. e tenham um bom resto do dia. Amém. 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 Amém.